Agora chegou a hora da verdade Tiago e Sté nessa brincadeirinha aqui Os dois irmãos Tá pesada Vamos ver como é que eles vão se sair Tiago da primeira vez ficou com o olhão Mas vamos ver agora se ele vai superar Estamos aqui Mamãe tá aqui Vamos lá Não vamos perder nenhum momento Agora Vai Tiago Valeu campeão Superou, superou, se garante mesmo